Música 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 Meus amores passando no canal Trazendo mais a receitinha pra vocês Hoje eu já vou começar fazendo uma perguntinha Você tem vinagre? Então vem comigo, eu vou te ensinar a fazer Sabão e detergente Desengordurante Já peço a você que está entrando no Vani Dicas Caseiras agora Eu peço a você que se inscreva Ativa o sininho das notificações Pois esse canal tem vídeos novos Todos os dias pra vocês Se torne membro do Vani Dicas Caseiras E vai descobrir os benefícios A nova ferramenta, valeu demais Seja um apoiador desse canal Em qualquer vídeo do canal, em qualquer momento Com quantia de R$2 a mais Faça aí um super chat Um super tips pra apoiar o Vani Dicas Caseiras Agora gente A lojinha onde está o nosso parceiro A MVM Dicas Caseiras Com a soda cáustica sol Que a gente foi usar agora A soda está dentro da lojinha Você está assistindo agora Agora a gente pode fazer uma compra Tanto da soda quanto das formas Pra sabões e pra sabonetes E ter a certeza que vai estar chegando pra você Já corre Pega o vinagre que você tiver Vem comigo Bora aqui pro passo a passo Prontinho Mas amor Já estou com a nossa bacia aqui Maravilhosa Dentro dessa bacia Eu tenho gente Dez litros e meio De água fria Água da torneira Água em temperatura ambiente Tá E bora O primeiro ingrediente Da receita aqui Vai ser seis colheres De sopa de açúcar Tá Aqui vai ser a glicerina Da receita Açúcar cristal Açúcar refinado Qualquer um dos dois Dá certo aqui Seis colheres Já vou passar os potinhos pra cá E aqui gente São duas colheres de sopa Bem cheia de bicarbonato Esse bicarbonato é do mercado Pra baixar o pH da soda Aquele de caixinha De boa qualidade E aqui gente São seis colheres de sopa De sal de cozinha Aqui é o sal cisne Tá O sal refinado Também de boa qualidade Ele engrossa O sabão Estabiliza ele De uma forma Perfeito Tá Vamos colocar aqui Feito isso Colocou Três Colocou glicerina Um açúcar Colocou bicarbonato Abaixou o pH da soda Colocou o sal E mexer Ó Bora e que bora e que bora Dá um arranhurinho aqui Mas é esse mesmo Ó Olha isso Aqui foi Já dissolveu os três Ó Pronto Eu vou reservar a bacia Já volto com vocês Pronto Meus amores Posições mudadas aqui Tô com a máscara Vambora Colocar tudo certinho Olha que maravilha A luvinha Vou pôr essa mão aqui Primeiro Que a pessoa sempre 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 Atrapalha com uma Né Isso Pronto Pronto Vambora Olha na jarrinha 150 ml de água fria Água da torneira Água em temperatura ambiente Tá Água de boa qualidade Aqui eu tenho duas colheres de sopa de soda Sol 96 a 99 Soda 50% 4 colheres de sopa Soda 60 a 70% 3 colheres de sopa Tá Agora a líquida 96 a 99 50 ml Já retira a água Vai entrar 50 ml da soda líquida Na mistura do óleo e do álcool Tá O óleo morno Mistura o álcool E coloca 50 ml A soda 50% 100 ml A 60 a 70 75 ml Diretamente na mistura E não entra a água No nosso caso É em escamas Vou colocar aqui Tá As duas colheres E vou levar ali Pra dissolver Não pode dissolver aqui Porque É estúdio né Meu povo Já começou a ferver aqui Eu vou levar no quintal E já volto com vocês Pronto Meus amores Já dissolveu Ó Totalmente Dissolvido aqui Tem que mexer E sai de perto Mexe e sai de perto Tá Aqui gente Eu tenho 300 ml De óleo novo Morno Que dê pra pôr o dedo Eu levei no microondas Por 40 segundos Tá Vamos virar aqui Pode ser óleo usado Sem gordura animal Tá Aí vai usar Só pra louça Vamos trazer o álcool Que tá aqui 250 ml De óleo de álcool Que é o etanol Do supermercado Vai comprar o álcool 70% acima Vamos mexer bem aqui Vamos colocar o álcool lentamente Olha isso Olha isso gente Quando a gente morre o óleo Nem terminei de colocar o álcool todo Já tá apresentando a saponificação Ó Já ocorrendo aqui Ó o pano que é rápido Já tá cheio de espuma Ó Em segundos Tá Então o óleo morno Ajuda muito Ó Ó a espuma que tá Ó o pão de vela Já tá Um pão de vela grande Ó Ó o tamanho Olha esse tamanho Do pão de vela Só que nesse momento Meus amores Eu vou pegar o borrifador Cadê o bichinho O bichinho O bichinho O borrifador A daqui Pra não criar uma nata Grossa Porque eu não vou levar No pão de traço Tá Eu vou levar Só no ponto De vela Olha isso Feito isso Vou reservar aqui do lado Sempre borrifando Vou retirar o vinagre Com vocês Tá É que o vinagre de álcool Ele vai fazer uma função Muito boa Aqui nessa receita Eu vou retirar com vocês Duzentas e cinquenta ml Tá Vambora Pronto Duzentas e cinquenta ml De vinagre De álcool Pode ser qualquer vinagre Que você tiver De álcool De limão De arroz De cereais Do que você tiver Tá Mostrando a marquinha Que eu tô usando aqui Vai fazer uma função Muito boa Na receita Tá Sem contar Que o vinagre Juntamente Com o bicarbonato A ajuda Vai chofer A garacota E automaticamente Vai desengordurar Vai limpar tudo E vai dar brilho Tá Vamos colocar lentamente Agora Vai entrar agora Foi tudo Vamos mexer novamente Até o ponto de vela Até o ponto de vela Dependendo Gente Se você colocar O vinagre de vinho Tinta Ele vai ficar De uma cor O vinagre de arroz Vai ficar de outra O vinagre de cereais De outra O de limão E o de álcool Vai ficar na mesma cor Tá Ó Ó Ó o ponto de vela Novamente Olha esse Pontão de vela Ó Agora Vou preparar Pra trazer a bacia Tá De volta Só um minuto Pronto Meus amores Já trouxe a nossa bacia Ó Sempre borrifor De um álcool Aqui dentro Tá Pronto Aqui pronto Vamos virar E deixar sem parar Tá Tá Pronto 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 Pronto, foi tudo Mexe bem, ó As 24 horas dele, ele vai tá mais grosso ainda Olha isso Perfeito Olha isso aqui Espuminha É só borrifar, tá? O álcool Perfeito, perfeito Gente, a receita aqui tá pronta O que a gente vai colocar agora aqui é opcional, tá bom? Já volto com vocês Gente, a receita, como eu falei pra vocês A receita aqui tá pronta É deixar o descanso de 24 horas Que ele vai tá mais meuzudão ainda, tá? Porque vai ter a reação do sal, do bicarbonato e do açúcar Que traz ele, mas não vai afinar, tá? Ah, Vânia, vai afinar Não afina Deixa ele grosso, concentrado A gente quer uma receita não de quantidade, sim de qualidade Aqui eu tenho 500ml de água fria, tá? Que é opcional Se não tiver, não precisa colocar E aqui uma colher de sopa de EDTA tetra sódico Pra tirar o perolado Mas como eu falei, não tendo Não precisa colocar Olha isso Ele é um sequestrante, tá, meus amores? Ele vai sequestrar agora esse peroladinho dele aqui, ó Vambora Já era o perolado, ó Oi Olha que lindo que tá Só isso A função é essa Tá? Ó Tô pensando que é só uma água Na bacia, mas tá tal meu Às 24 horas Esse aqui eu vou falar pra vocês Vai tá muito pesado, tá? Vambana do céu Olha que maravilha Ó A concha Perfeito Cheio de bolinha de ar Que é normal Vou mexer mais Colocou Mexe 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 Olha que maravilhoso Gente Ó a bacia Ó Perfeito E pensa Isso aqui, gente Não vai deixar cheiro na roupa O vinagre Nessa formulação Tira o cheiro do óleo Potencializa Vai limpar e desengordurar Tudo E dá brilho Tá? Fica com essa aí Agora Eu vou colorir Vamos colorir com corante Da MBM Vicas caseiras Tá? Vamos embora Que bora Que bora Ó Olha isso Asmin tá vindo ali Pra ver esse momento Maravilhoso Vou pôr só mais 50 centavos Lindo Meu pai Do céu Olha aí, gente Tá muito bonito Ó Meu borrifador Olha isso Vou pegar uma jarrinha Pra mostrar pra vocês Pra mostrar pra vocês Porque eu vou colorir nele Com as 24 horas De descanso Pra vocês verem A grossura que ele fica Tá? Mas é perfeição Gente, perfeição Só um minuto Pronto Meus amores Eu quero mostrar pra vocês Agora E com as 24 horas Tá? Porque ele vai ganhar Muita força Vai ficar muito melzudão Tá? Perfeito Olha isso Parece que tem água na jarra Mas não é não É o nosso sabão Maravilhoso Gente do céu Pensa na potência Disse aqui Pensa E amanhã A gente guarda ele Tá? Garrafa Perfeito Pensa no bichinho Que tá potente Né, gente? Não entrou água fervendo Em momento algum É facilidade demais Pra dona de casa, né? Essas novas Formulações Do Bonedicas Caseiras Que tirou de vez A água fervendo Das receitas Fazendo sabões Maravilhosos Tá, gente? Ó Vou deixar por 24 horas No descanso E volto com vocês Meus amores Voltando com vocês Após as 24 horas Com a nossa receita O nosso sabão Tá maravilhoso Da mesma forma, né? Que deixei Que ficou na nossa bancada Então o sabão Ele já pegou Uma espessura maravilhosa Tá super grosso Tá? Como eu falei pra vocês Só que eu não vou afiná-lo Tá? Vou deixar ele nessa grossura A gente não quer uma receita De grandes quantidades E porém, né? Com alta concentração Tô com uma jarrinha aqui Pra mostrar pra vocês Esse caimento maravilhoso Ó Olha que lindo, gente Olha essa grossura Perfeito Olha que maravilha, gente Então não vamos colocar Mais água, não Sendo que ele pode pegar Um pouco mais, tá? Pela entrada do bicarbonato Do sal refinado Maravilhoso Ó Tá muito bonito Agora eu vou pegar Um bolzinho Que eu quero jogar Pra vocês Tá? Pronto, gente Olha isso Olha que maravilha Bora, 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 bora Ó Tá muito bonito Muito bonito Agora, meus amores Eu vou preparar, tá? Fazer a mudança aqui Pra gente passar Pros galões Pronto, meus amores Já tô com o galãozinho Todo higienizado Nosso funil maravilhoso E vamos começar A engarrafar a receita, ó Olha que lindo que tá Olha isso Agora eu vou trazer mais um galão Só um minutinho Segundo galão posicionado Bora, gente Bora, bora, bora Encher Pronto Vou encher o restante E já volto com vocês Prontinho Meus amores Já terminei De colocar a receita, tá? Agora eu trago as quantidades Bora aqui pro teste Ó Ó Que maravilha Pronto Vira pra cá Nossa torneira maravilhosa A gente tá com um paninho de prato Que sujo Velho também Tá Velho Rasgado Mas A gente usa, né? Não é porque tá velho Que vai ser desprezado Olha a espuma Olha a espuma, gente Lembrando que o vinagre que entrou aqui Vai fazer espumar dez vezes mais Vai limpar, tá? Tudo que a dona de casa quiser Nessa formulação não deixa cheiro nas roupas, tá? Pode ter a certeza E o melhor que já pode usar de imediato Pode, tá? Não vai precisar de oito dias não Porque entrou o bicarbonato e o vinagre aqui os dois juntos Abaixo pH Dá a soda De uma forma Que vocês não tem noção, tá? E pode pôr mais uns dez panos de prato aqui dentro Tá? Ó, gente Agora é deixar o bichinho, né? De molho Ou mais, mais aqui Porque ele tem as pias Ó Pode enchar o lado aqui Aqui é o estúdio do canal Vânia e Dicas Caseiras, tá? Vou tirar a bacia e trazer a receita toda agora Prontinho, meus amores Nós estamos trazendo aqui os nossos galões Cinco, dez, onze litros e trezentos e cinquenta ml de pura economia, né? Puro poder de limpeza e beleza, né? Porque aqui tá tudo junto, hein? Né? Globalizou toda aqui a receita Maravilhosa, como eu disse Não vai precisar desse canso de oito dias Já pode ser usado imediato Já pode ser vendido, né? De repente você tá fazendo pra vendas Como a maioria tá falando aí nos comentários Tão fazendo pra vender Tão tendo renda Então Isso é que fortalece, tá? Me fortalece pra tá voltando todos os dias E trazendo receitas pra vocês Incríveis aqui no canal Tá, meus amores? Eu queria tá falando pra vocês As apostilas do Vânia e Dicas Caseiras O nosso canal tá com quatro apostilas Que são digital em PDF A nossa primeira apostila Ela é com soda Com dez grandes receitas A segunda ela é sem soda Com vinte receitas variadas e únicas A terceira também Sem soda A cada cinco variadas, tá? E a quarta só de sabões em barras, tá? Meus amores Caso queiram adquirir Manda uma mensagem no WhatsApp de Vênus Que vai tá aparecendo aí pra vocês E já adquira a sua E eu, né? Cada receita que eu finalizo aqui no canal Eu sou suspeito O Vânia e Dicas Caseiras Nesse momento Simples assim Tem quatro mil e trezentos Vídeos gravados Graças a Deus Vídeos originais Vídeos quando, né? Comecei ali na varandinha de churrasqueira O Vânia e Dicas Caseiras Já vai completar sete anos, né? Aí é uma criança Com esse tanto de vídeo gravado E eu, gente, fico muito feliz, né? Porque é um trabalho, né? Muito gratificante Ardo, né? Precisando de todos Aí você publicar um vídeo todo dia Não é fácil, tá? Não Vocês viram aí Aqui a gente só tá gravando Até esse vídeo chegar no ar aí pra vocês Meu povo É muita coisa, tá? Ó Beijo no core de cada um de vocês Fiquem com Deus E até o próximo vídeo